Olha menilhas, olha menilhas, turipou menilhas, turipou! Gente, no vídeo de hoje eu vim pra tirar uma dúvida de vocês, que a gente fala muito aqui, mas a gente acaba esquecendo de explicar pra vocês exatamente o que é. Que afinal é, o que quer dizer quando a gente fala assim, ah, o Note 8 ele tem 4 GB de RAM, o Redmi 9 tem 4 GB de RAM, o Note 8 Pro ele tem 6 GB de RAM, o 9S de 128 GB tem 6 GB de RAM. Afinal de contas, o que diabos é memória RAM e qual é o papel dela no celular? Vamos lá, gente. RAM é uma tipo, uma abreviação de Random Access Memory. Em português ficaria algo como memória de acesso aleatório. Ok, qual é o papel dela em si? Gente, a memória RAM, ela é responsável por levar todos os dados do seu celular para serem processados pelo processador. Ou seja, eles sempre trabalham em parceria, memória RAM e processador. Desde o sistema que tá rodando, a foto que você tá gerando, o vídeo que você tá vendo, passa pela memória RAM pra que ela leve isso pro processador e o processador que processa a informação que você tá pedindo, que ela leve. Entendeu? Em teoria, mais ou menos assim. A memória RAM, ela é tipo um motoboy. E quanto maior ela for, mais rápida vai levar as informações pra central dela, que no caso seria o processador do celular. Então é pra isso que serve memória RAM e é pra isso que a gente... É isso que a gente frisa aqui nos celulares quando a gente fala sobre eles. Celulares intermediários que vão ser ali pra ser usados pra jogos medianos, né? Medianos de pesado, no sentido que eu falo. Jogos medianos, uso de rede social, um uso não tão intenso do celular. Geralmente eles vêm com 4 GB de RAM, que é o padrão, ok? Celulares que são voltados assim mais pra jogos pesadíssimos, aplicativos que vão exigir bastante, ser ostensivos ao celular, os celulares costumam ter uma memória um pouquinho mais elevada, de 6 a 8 GB de RAM. Então isso é o que é memória RAM de fato. Lembrando que tanto o Note 8, quanto o Redmi 9, quanto o Note 8 Pro, quanto o 9S, tem aqui na INS com um ano de garantia e entrega grátis por aqui em Sorocaba e Votorantim. Se caso for essa, você tenha qualquer outra dúvida, é só entrar em contato com a gente pelos WhatsApps da publicação ou pelas redes aí, o Instagram, o Facebook, porque é sempre, sempre um prazer falar com vocês. Beijão, até mais, tchau, tchau!